Bom dia! Hoje é dia de oftalmologista. Mas não sou eu quem vai passar no oculista. É o Luíte. Nós percebemos que o Luíte começou a ficar perto da televisão. E de repente pode ser um sinal de que ele está precisando de óculos. Então nós vamos lá ver esses olhinhos lindos. Mostra os olhinhos lindos, dá uma piscadinha. E aí, tu! E aí, tu! Fala, hoje nós viemos no oftalmologista. Não, não, outro jeito. Hoje nós viemos no oculista. Hoje nós viemos no oculista. Não precisa ter medo de ir no oculista. É bem legal os exames. Deu para ver que nós somos em mais de um médico, né? Bom, o que acontece, resumindo essa história, é que o primeiro médico disse que não precisaria utilizar óculos. Aí pediu um teste ortóptico, que é para verificar o centro dos olhos. Essa doutora disse que precisaria usar óculos. E voltamos para o primeiro médico. O primeiro médico falou que precisaria usar óculos. Então, falei, na dúvida, vamos a um outro médico. Fomos para uma médica que confirmou que precisaria utilizar óculos. E que não havia o desvio de centro de olho. Quando nós fomos na ótica, a vendedora usou um equipamento para poder fazer a lente com o centro do olho. E nesse equipamento deu que ele tinha um desvio. Voltamos ao médico, blá, 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 blá. Enfim, ele tem o grau de óculos, mas não precisa dessa correção de centro de olho. Mas mesmo assim, nós ainda vamos procurar mais alguns médicos. Porém, nós já fizemos o óculos e o Luíde escolheu um desses modelos. Aqui, um desses modelos. Qual modelo vocês gostam mais? Este? Ou este? Ou este do Harry Potter? Ou este modelo aqui doidão? Qual modelo vocês gostaram mais? Deixem nos comentários. Modelo 1, 2, 3 ou 4. E vamos ver qual o Luíde escolheu. Luíde, mostre o seu óculos novo. Mas não é esse, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Ou você quer mostrar hoje? Eu quero mostrar hoje. Então pega o seu óculos. Um pouquinho de suspense. Lá vem ele com o seu óculos novo. E a garganta está ruim. Este óculos é meu? É para eu colocar? Uhum. Coloca o meu. E o do Luíde? É esse modelo que ele escolheu. É você deixar o meu óculos todo embaçado. Oi, Nilo. E vem cá um pouquinho. Vem cá. Ai. O que vocês acharam do óculos que o Luíde escolheu? Muito sério. Muito animado. Eu achei uma graça. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de levar os seus filhos. E se você é criança ainda peça para os seus pais levarem você a um oculista. Para verificar se está tudo certinho com seus olhos. Olha os meus. Eles estão muito bonitos. Não é? E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem ligados no nosso canal. Logo, logo tem mais vídeos. E o que? O que? E o que? E a minha exada doida. E agora ele está fazendo o exada doida. A gente vai falar para vocês se os exames foram tranquilos, se teve algum problema, se ele faria de novo ou não. Foram tranquilos, mas eu nunca mais faria isso. Louco. Na verdade teve um dos exames que ele dilatou a vista. E isso gerou um certo incômodo, mas foi algumas gotinhas nos olhos que logo, logo passaram. O que a gente faz mesmo para mostrar o vídeo? Let's Rock! Legenda Adriana Zanotto